Ele tava streamando? É então, molejão, eu acho que não ia fazer diferença mesmo. Ah, cê tá me tirando. Vou dar Legend pro Amnesiac. Filha da mãe. Como que eu ganho esse match? Um Ragnaros bem posicionado, eu suponho. Eu acho que eu tenho que pôr uma Aula nesse deck. Um Hoot Hoot. Mas sem Hoot Hoot fica muito fado. Ou não, né? Ele morre pras mesmas coisas do Freezy Mage. Eu dando Coin Secret, eu não dando Coin Secret. Que lindo o Nes ajudando o cara a pegar Legend. Será, velho? Que lindo do que é o Nesquivão. F***. Eu juro que eu odeio esse match O que é que eu sou? Let me think 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 Let me think